Olá, turma! E aí, preparados para essa aula? Vamos começar a nossa aula de hoje. A área matemática e ciências da natureza, que eu tenho sombras e a passagem do tempo. Como sempre, as imagens pequenas. O que há de semelhante e diferente entre elas? Essas duas imagens. O que vocês podem perceber que tem igual e o que tem de diferente nessas duas imagens? Isso. A primeira imagem é dia. A segunda imagem é noite. Uma está clara, a outra está escura, mas existe uma coisa semelhante a um que é. Na primeira imagem, nós temos um pino. É, um pino no chão. Na segunda, nós temos um homem andando na rua. O pino e o ombro estão sendo iluminados por uma fonte de luz e estão projetando as suas sombras. O que temos de diferente? O ambiente. Um é dia, um outro é noite. Ambos estão sendo iluminados por uma fonte de luz e em ambas as suas vidas, a sombra. Nós vamos assistir agora um diáton de sombras feitas com as mãos. Eu quero que você preste bastante atenção, porque além de ser muito lindo, vai ser muito importante para o conhecimento que nós vamos ter nesta aula. Com o dedinho. Com o dedinho. Com o dedinho. Olha o passarinho. Esse é um dentinho com o dedinho. Ai, que medo. Um ganho. Um. 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 E aí, turma? Gostaram de ouvir? Quem podia imaginar que a sombra poderia virar um teatro, uma oficina de sombras feitas com as mãos? Mas pensando assim, aonde estava a fonte de luz? E aí, geralmente, nós projetamos a sombra no pontário de onde vem a luz. De onde será que veio essa luz? Da frente? De trás? De um lado? Do outro? De cima? Pois é, de onde será que está? Aonde será que está posicionada a origem da luz que projetou neste corpo, as mãos? A imagem que foi utilizada nesse vídeo. Vamos ver? Vamos tentar encontrar a origem da fonte de luz. Então, antes, deixa eu te falar. Qualquer ser vivo, elemento da natureza ou construído pelo homem, projeta uma sombra quando recebe uma fonte de luz, seja ela natural ou artificial. Na última aula, eu falei para vocês que, dependendo da posição, da distância da luz, da fonte de luz, nossa sombra pode ficar pequenininha ou ficar bem grande. Estão ligados? Pois é. De acordo com a distância, com o posicionamento, a sombra vai mudar de tamanho. Ela vai ficar bem próxima de nós, no caso, se nós formos o objeto iluminado, ou qualquer outro elemento que esteja recebendo a luz, natural ou artificial. Sombra, ponte de luz natural e sombra de luz artificial. Vamos entender o que cada um desses termos significa? A luz natural. Aqui onde a pró está, é um estúdio. Paredes, portas, teto. Não recebe a luz natural que está lá fora no ambiente. A pró está num lugar fechado e coberto. Então, qual é o tipo de luz que eu recebo? Das lâmpadas. Essa luz, ela não é uma luz natural. Deu para você entender a diferença de luz natural para a luz artificial? É justamente essa. A luz natural, como o próprio Romulo diz, vem da natureza. Nós podemos ser iluminados pelo sol ou pela lua. Como nas primeiras imagens que eu coloquei aqui para você observar. O pino estava recebendo a luz do sol. Por isso que estava mudando. Porque no movimento aparente do sol, a sombra muda de posição. Já o rapaz que estava em pé na rua, ele recebeu uma luz do ar ou uma luz artificial. E a sombra estava paradinha ali. Ele estava recebendo diretamente aquela ponte de luz. E nós também temos as luzes artificiais que são produzidas pelo homem. Como essa que está pariando aqui no estudo. Como a lanterna que nós utilizamos em casa. Como a lanterna do celular. E ainda nós temos a claridade projetada, né? Feita pelo fogo das velas das lâmpadas. E sombra? Sombra, ela é formada pelo bloqueio da luz por um corpo vivo ou não vivo. Pró, e o que é um corpo não vivo? A tró é um corpo vivo. Nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. A garrafinha é um corpo não vivo. Quando ela recebe a luz, ela vai projetar uma sombra também. O que é que a tró é um não vivo? Ela foi produzida pelo homem. Ela não nasce, não cresce, não reproduz e não morre. Pronto. Então, como é projetada a sombra? A sombra pode ser projetada dessa forma. Muitos desenhistas utilizam uma placa de iluminação para desenhar, cobrindo a silhueta dos desenhos. Como você vê essa imagem do dinossauro. E aqui ao lado, nós temos um cachorrinho recebendo uma fonte de luz e projetando a sombra. Presta bastante atenção. A sombra, ela nunca fica do mesmo lado que recebe a luz. Como você viu a definição, a sombra é o doceiro. Por isso que a sua sombra lembra o desenho do seu corpo. A sombra da garrafinha vai lembrar a silhueta da garrafinha. A sombra de uma árvore, de uma cerca, de um portão, de um poste. A sombra sempre lembra o desenho, o formato daquele corpo que foi iluminado. Tanto por luz natural, quanto por luz artificial. Na natureza, pode-se observar a projeção do sombra por todas as partes do ambiente. Você pode estar numa praça, andando pelo centro da cidade, na sua rua. E enquanto for o dia, recebendo a luz natural do sol. Ou a noite, numa noite bem luarada, recebendo a claridade que vem da lua. Você vai perceber que as sombras, elas surgem. Onde é que não existe sombra? Onde não existe a claridade. No ambiente totalmente escuro, não existirá as sombras. Olha só. Para existir a sombra, nós precisamos de iluminação. Nesse caso, a Cláudia trouxe o sol. Então, aqui está você recebendo a luz do sol. Vamos dizer que o bonequinho está recebendo a luz, batendo na frente do rosto, na barriga. E levanta os braços. De que lado fica a sombra? Do lado contrário que se recebe a luz. Se a luz está iluminando a minha frente, a sombra vai ser projetada atrás, lá nas nossas costas. Mas se a luz é vinda das costas, o que acontece? Se esse lado aqui está sendo iluminado, a sombra vai estar à nossa frente. A sombra sempre vai ficar do lado contrário de onde vem a claridade. Nos elementos construídos, os elementos não vivos, nós também percebemos isso. Eu quero que você observe esse gifo. Mostra a sombra desses objetos. Um relógio de sol, pedras e uma escultura. Todos esses possuem uma sombra. Conforme o sol vai mudando a sua posição lá no céu, que você já sabe que quem move é a terra, a sombra vai mudando de posição também. Observe a sombra da lua. Pois é, à noite, quando você olha para o céu e contempla a lua bem iluminada, aquele é o lado que está recebendo a claridade do sol, a luz do sol. E nós vemos um lado escuro, principalmente quando é lua minguante, quando é lua crescente. E tem um lado que está escuro. Havia uma sombra que foi formada na lua. Quando nós estamos brincando, seja na praia, seja no quintal, na varanda, e nós recebemos uma ponte de ouro, também, aqui, olha onde está a sombra da menininha. Se a sombra está à frente do objeto ou da pessoa, de onde veio a fonte de luz? A fonte de luz veio no sentido de trás, iluminando. Olha, se a sombra está na frente, a luz veio por trás. Nesse gif, nós podemos ver a mesma coisa. Obtendo um ponteiro, esse é o relógio de sol. O que está acontecendo na imagem? Presta bastante atenção. O sol movendo. E o que está acontecendo com a sombra? A sombra também está se movendo. O sol nascendo. E ele vai no sentido para o coente. E a sombra vai acompanhando o movimento do sol. Mas, da mesma forma como o nosso corpo ou uma árvore projeta a sombra no lugar, o contrário de onde recebe a luz, observa bastante a projeção da sombra que está acontecendo no círculo do relógio. Agora, vamos destacar apenas o que for verdadeiro. O ponteiro do relógio se mexe? A sombra do ponteiro se mexe? O sol se move, por isso a sombra muda de lugar? O que você destacaria? O que para você é verdadeiro nessas três frases? Isso, que a sombra do ponteiro se mexe e o sol se move, por isso que a sombra muda de lugar. Essas duas frases são verdadeiras. A sombra, ela não ficou parada. E ela não fica parada porque ela depende do movimento do sol. E agora, nós vamos localizar a sombra da árvore. Nessa imagem, fica ainda mais claro o que a própria acabou de falar. Quando o sol ilumina de um lado, a sombra é projetada do lado contrário. No quadrado da direita, o sol está nascendo da direita e vai se pôr na esquerda, do leste para o oeste, de nascente para o coente. E o sol vai fazer esse movimento, vai passar por cima da árvore. Observa onde estão as sombras. Em cada um dos quadradinhos. Vamos ver? Lado esquerdo, embaixo e o lado direito. No primeiro quadrinho, o sol está iluminando o lado direito da árvore. Então, a sombra fica do lado esquerdo. No quadrinho do meio, o sol está bem em cima. Você percebe que o sol está bem em cima. Está em cima da árvore. Onde fica a projeção da sombra? Embaixo. Muito bem. E o sol já está se pondo lá do lado esquerdo. Onde vai ficar projetada a sombra? Ao contrário, do lado direito. Muito bem. A sombra sempre estará do lado oposto da luz. Sabendo que a posição da sombra depende da posição do sol, marque o sol correto. Eu trouxe dois sombreiros na praia e a sombra e a sombra está num lugar diferente. Como você pode perceber, e eu já falei várias vezes, porque quanto mais a gente fala e mais a gente ouve, mais a gente grava e aprende, a sombra, ela vai ser formada, projetada do lado contrário do sol. No primeiro quadrinho, da esquerda, onde está a sombra do guarda-sol? Então, qual sol você marcaria um X? Isso? Muito bem. Se a sombra está à esquerda, a claridade, a origem da luz está do lado direito. E agora? A sombra está do lado direito. Qual solzinho você marcaria um X? e isso? A sombra sempre vai estar do lado oposto de onde vem a luz, nesse caso, do sol. E nós temos aqui a mesma árvore iluminada em três períodos diferentes do dia. No quadrinho da esquerda, onde está a sombra? Lado direito, lado esquerdo ou embaixo? Então, qual sol você marcaria? Isso? Muito bem. No segundo quadrinho, onde está projetada a sombra? Do lado direito, do lado esquerdo, embaixo? Então, qual sol você marcaria? Isso mesmo, muito bem. E no último quadrinho? Onde está projetada a sombra? Isso, embaixo, bem próximo da árvore. Parece que a árvore subiu na sua própria sombra. Então, qual sol você marcaria? O da esquerda, o da direita ou do meio? Isso aí, muito bem. E agora, nós vamos relacionar o período do dia aos quadros, considerando o sol destacado. Peguei as imagens lá que você marcou o X no sol certinho e eu trouxe os períodos do dia. Lembra que o dia está dividido em três períodos? manhã, tarde e noite? Só que aqui, a pró dividiu o período onde é claro. Manhã, meio-dia e a tarde. Nesses três períodos do dia onde realmente o sol está clareando o ambiente. Qual seria a imagem que mostra que o sol é o sol da manhã? O sol da manhã sempre está iluminando do nosso lado direito. Isso mesmo. E qual seria a próxima? Vamos lá? Onde a árvore está sendo iluminada pelo sol do meio projetando a sombra. Bem embaixo da imagem é o sol de meio-dia. Não é meio-dia que o sol está bem em cima das nossas cabeças? a gente recebe a luz do sol assim? Isso mesmo. A última imagem está com o sol do lado esquerdo. E a do lado esquerdo já é o sol da nossa tarde. Muito bem. A sombra não tem um horário definido pelo nosso relógio de jeito nenhum. No relógio do sol quando a sombra é projetada ali sim mostra para a gente uma hora exata do dia. Mas no caso de uma árvore de um poste de um mastro de uma cadeira um banco da praça de uma garrafinha que você deixa na janela a sombra que é projetada ela não é uma sombra com um horário definido. E o que foi que eu combinei com o Arthur? Arthur observou e marcou o mover da sombra utilizando um brinquedo e ele registrou a mudança a cada uma hora e trinta ou seja a cada hora e meia. Eu pedi para o Arthur observar aonde estava a sombra do seu brinquedo a cada hora e meia. E ele fez o seguinte às sete e trinta ele observou e você vai ter que completar esses recângulos em branco com o horário em que ele observou essa mudança. Eu pedi para ele verificar a cada hora e meia. Sete e trinta com uma hora e trinta minutos passados lá no relógio dele ou no relógio do celular no relógio do micro onda o da tv ou do rádio ele teria que observar a sombra será que a sombra estava no mesmo olhar será que a sombra passou para o lado direito ficou do lado esquerdo Arthur teria que verificar onde está a sombra a cada uma hora e trinta minutos. Aí ele voltou observou às sete e trinta marcou lá com giz e voltou uma hora e meia depois. Que horas será que ele voltou? Sete e trinta depois de uma hora e meia Arthur veio verificar às nove horas da manhã e ele teria que voltar novamente daqui a uma hora e trinta. qual seria o horário em que ele deveria verificar a sombra do seu brinquedo? Nove horas daqui uma hora e trinta que horas serão? Vamos ver isso às dez e trinta vou frisar de novo para você entender essa sombra não tem um horário fixo Arthur foi observar no horário que eu combinei com ele eu dei um intervalo de observação de uma hora e trinta para ele observar três vezes durante a manhã agora quantas horas Arthur levou para realizar essa observação? Arthur observou às sete e trinta depois às nove e depois às dez e trinta vamos ver ponteiro pequeno das horas ponteiro grande dos minutos aqui neste relógio está marcando sete horas e trinta minutos aqui já está marcando oito horas de sete e trinta até oito passaram trinta minutos agora já são oito e meia passaram uma hora desde a primeira observação e agora são nove horas de sete e trinta até as nove e passou já uma hora e trinta minutos falta mais uma observação do Arthur nove e meia dez horas dez e trinta de nove até dez e trinta também passou uma hora e trinta olha só como foi que ele registrou ele colocou lá olhou direitinho no relógio mas ele não sabia o intervalo de tempo ele não sabia contar direitinho como foi feito esse cálculo e ele queria registrar para mostrar para mim olha o que foi que ele fez ele colocou os horários sete e trinta oito sete e trinta nove nove e trinta dez e dez e trinta que foi o último horário que ele fez a marcação e ele foi contando olha as horas que horas ele começou a observação às sete e trinta até oito e trinta em uma hora até as nove e trinta duas horas até as dez e trinta foram três horas de hora e saibação e eu trouxe as três formas de você escrever três horas ou três com o H minúsculo que é a abreviação de hora ou todo por extenso três horas antes da pandemia chegar assim como você Arthur costumava ir para a escola e ele frequentava a escola no período da manhã ele ia para a escola às sete e trinta e saía às doze quantas horas Arthur costumava ficar na escola quantas horas ele ficava lá vamos conferir sete e trinta até as doze vamos contar uma duas três quatro horas pronto mas ele vai sair meio dia isso mesmo entre onze e meia e meio dia tem trinta minutos isso mesmo meia hora então olha quanto tempo Arthur ficava na escola uma duas três quatro horas e trinta minutos isso mesmo quatro horas e meia de aula agora assim como você ele assiste as aulas diariamente das sete e trinta às dez e trinta e faz as tarefas de dez e trinta até as doze quantas horas Arthur usa para assistir as aulas qual é o tempo que ele dedica para assistir vamos ver ele assiste das sete e trinta até às dez e trinta vamos contar uma duas três horas isso mesmo três horas assistindo as aulas e para fazer as tarefas quantas horas Arthur dedica quantas horas ele gasta para fazer a tarefa vamos ver dez e trinta onze e trinta uma hora ah Pró mas ele também vai terminar meio dia é de onze e trinta até meio dia ainda temos meia hora ou trinta minutos uma hora mais trinta minutos é igual a uma hora e trinta então Arthur dedica a fazer as atividades uma hora e trinta da sua manhã todos os dias e nós temos outras formas de medir o tempo o calendário que nós já temos o costume de trabalhar com ele no calendário nós temos muitas informações a respeito do tempo nós temos o nome dos meses o ano os dias da semana e as datas que são os números e eles variam de um a vinte e oito de um a trinta e de um a trinta e um porque nós temos meses com trinta dias meses com trinta e um dias e fevereiro que tem vinte e oito dias e a cada quatro anos ele tem vinte e nove dias o nosso calendário ele tem todas essas informações aí onde a prova destapou para você os dias da semana ficam abaixo do mês e do ano e acima das datas ele é organizado assim do domingo para o sábado e as datas estão numa sequência crescente começando do número um e vai crescendo até chegar no último dia do mês a última data que no caso do mês de julho é o dia trinta e um hoje são vinte e dois aí vinte e três vinte e quatro vinte e cinco vinte e seis vinte e sete vinte e oito vinte e nove trinta e trinta e um aqui é uma hipótese a Pá colocou essa atividade para vocês verem mais ou menos quantos dias faltam para chegar o final do mês cada sete dias forma uma semana então o mês de julho nós temos quatro semanas completas e três dias a mais dez semanas uma semana duas semanas três semanas quatro semanas e três dias aqui é o calendário anual aqui do ano de dois mil e vinte e um mesmo olha quantos meses nós temos no ano um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze o ano tem doze meses estamos no mês de julho e faltam alguns meses para chegarmos no final do ano agosto setembro outubro novembro e dezembro olha aí essa que a Pró marcou de azul quantos meses estão faltando para o ano encerrar um dois três quatro cinco meses nós temos doze meses janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro e dezembro essa também é uma das formas de nós marcarmos e registrarmos o tempo tudo começa com a marcação dos dias através da marcação do dia e da noite nós temos umas vinte e quatro horas de um dia terminando a badalada da meia noite ou quando o relógio chega lá no zero zero dois pontinhos zero zero já começa um novo dia por isso que o calendário ele é arrumadinho assim encerra um dia e já começa o outro então até a nossa próxima aula